Tô contigo e não abro, venha com a gente, promete ser demais, a bola vai rolar daqui a pouquinho, a expectativa só aumenta à medida que o tempo passa, um show de imagens pra não deixar escapar nada, ansiedade, vibração, tudo isso lá em cima, é futebol de qualidade aqui, na EA Sports. Quem é que ganha? Quem fica pelo caminho? Já já te conto. Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. É comigo Gustavo Vilani e ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Tô achando que o jogo aqui promete, a atmosfera é de jogo bom. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Escalação confirmada, na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade. Bateu, vai fazer. Pega o goleiro. Ele vai descendo com opção. Em cima da zaga. Parou. A arbitragem dá impedimento claríssimo. E não tem nem do que reclamar. Tava lá na área, observando o jogo rolar. Assim facilita pra defesa. Vamos ter arremesso. Chegou bem a marcação. É arremesso. Sem falta. Recupera na área. Vem descendo em direção ao gol. Olha só. Audemir. Roupa a bola na boa laboral na defesa. Pega o gol. Vai carregando. Dá pra tocar. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Auremir. Faltou um pouquinho. Lateral. Se perder aí complica a tensão. Dalmote desarma. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Corajoso. Vai descendo com a bola. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Se precisar dá pra tocar. Grande desarme pra acabar com o ataque. Chega bem pra roubar. Chega bem pra roubar. Tá aí o apito final pra passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Intervalo de jogo. A pita. A pita o árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Trabalhando a bola de pé em pé sem pressa pra tentar desempatar o jogo. Cortou da ponta pro meio. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Tem contra-ataque. Tem contra-ataque. Quero ver. Segue conduzindo no ataque. Boa visão. Vem o ataque. Cochilou. O cachimbo caiu. Atenção boa, bola enfiada. Bote preciso e desarma. Continua avançando. No jogo de perto e ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Valeu o esforço. Valeu o esforço. Evitou uma saída. Todo mundo lá atrás. Só esperando a hora certa do contra-ataque. Boa presença no campo de defesa. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Desce com opção pro passe. Olha o gol! Bola alçada na área. Pelo alto. Pra fora. De cabeça ela passa sobre o travessão. Pertinho, pertinho, Caio. Ele não conseguiu abaixar a bola, Vilani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Protege. Tem marcação. Sem medo. A marcação. Cobre poeira. 35, segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Pra tentar a vitória no finalzinho. Descendo pro ataque. Bora levantada. Quero ver. Tá curta. Mas o goleirão tranquilo. Fica com ela. Fica com ela. Suárez. É agora. Sensacional. Pega o goleiro. Era a chance pra passar a frente e liquidar o jogo, Caio. Segurou o empate já no finalzinho do jogo. Bateu no meio da área. Afasta a defesa na batida do Bescanteio. Avança bem. Ganha campo. Corta o passe na área. Atenção. Pateu agora. Gol. Quase estourando o relógio. No finalzinho pra passar a frente no placar. É aquela velha máxima do futebol, Vilani. O jogo só acaba quando termina. Reta final com muita emoção. O gol da persistência, Caio. Olha lá o relógio. Nos acréscimos. Vilani, só um desastre. Um apagão na defesa pra tirar a vitória deles agora. Gol. 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 Apita o árbitro. A torcida da casa vai embora de cabeça cheia. Nunca é fácil digerir uma derrota com gol no final. O time bobeou feio do meio pra trás. E pagou o preço. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? A gente tem que destacar o gol da vitória que ele marcou no finalzinho, Vilani. Claro que ele foi o protagonista no jogo de hoje. A gente tem que destacar o gol da vitória que ele marcou no finalzinho, Vilani, 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 Vil